Brasilzão comunista, ou melhor, América do Sul, unida, jamais será vencida. Agora a gente vai formar o sal, né, galera, que é toda a América Latina. E eu também vou pegar os Estados Unidos, só pela zoeira. Por que não, né? Os Estados Unidos tem quantos aqui de tropa? 21 a 61 divisões. Eu tenho 107. Sou basicamente a União Soviética aqui da América. A primeira coisa que eu vou fazer é enviar todos os meus agentes pra América. América... Pra fazer perguntas de geografia pra eles, né? Só por piada mesmo, né? Ah, inclusive, eu acabei de ver uma coisa, né? É a tal da França aceleracionista aqui, galera. Tá mamando com muita força. Vai morrer, em resumo. Enfim, pau no rabo dos Estados Unidos, né? Vamos invadir essa bodega aqui? Ah, olha que legal, o Panamá é um puppet dos Estados Unidos. Ou seja, quando eu declarar guerra no Panamá, automaticamente eu vou declarar guerra nos Estados Unidos. Que não é que seja um problema, né? Eu como rabo de todo mundo mesmo. Eu já vou preparar a defesa aqui dos nossos portos. Senão vocês vão ver a merda que vai dar. Quando os Estados Unidos quiserem invadir aqui, já vai acabar se ferrando. Imagino você ser o general responsável por fazer toda a defesa da costa. Da América do Sul. Um pouco grande, né? Ah, acabei de descobrir que a gente tem uns outros focos aqui. Eu nem tava olhando. Buraco negro do novo mundo. Olha, eu acho que isso significa que a gente vai se fechar um pouco, né? Porque mais que a Coreia do Norte. Essa parte aqui do isolacionismo total também é. Quer dizer, eu não vou fazer isso ainda porque é meio ruim. E eu vou botar a economia fechada agora, galera. Chupa, chupa. Ninguém vai fazer comércio não. Agora é com munição de verdade. Não suportar nada. Eu queria não ter que suportar aço dos Estados Unidos, mas aí tem um pequeno problema. Só ele produz. É, a gente vai ter um pequeno problema aí na nossa economia, né? Mas fazer o quê? Nada é mais importante do que destruir o capitalismo. Hum, agora que eu percebi que a minha marinha não é grande o suficiente pra eu poder defender toda a América do Sul, né? É, eu vou precisar de tropa mesmo, galera. Os pescadores brasileiros vão sofrer, filho. Vai no mar, vai tomar tiro de canhão americano. Acabei de perceber uma coisa. Onde é que tava a árvore de foco que eu tava fazendo? Cadê ela? Ela sumiu, galera. Será que aquilo era secreto? Eu não vi. É o quê? Olha isso, se eu digitar, eu não acho. Olha lá, eu não acho foco, galera. Meu Deus, eu não foco secreto. Quer dizer, eu não jogo tanto ROE 4, né? Pode ser que seja algum recur... Enfim, eu nunca mais vou achar que é foco. Olha que legal, tem 48 tropas no províncipe em baixo do Parabá. E vai ter mais, porque... Olha o tanto de unidade que eu vou recrutar. Isso aí, ó. Mais unidade do mundo. A gente já tem mais de um milhão. Tem mais 844 mil sendo treinado pra arte do crime. Crime não. Salvar a humanidade. O capitalismo. Tá, dá pra já mandar os Estados Unidos mamar. A Prússia tá garantindo a paz, né? Se você... Ó, Prússia, país forte, né? É, é forte sim. Olha isso aqui. País ridículo, patético. 12 a 25 unidades. Ah, oh, oh. Ih, olha lá. O cara tá com o vírus no PC, mano. Vai perder o PC, kkkk. Bem que poderia existir um antivírus que não atrapalha enquanto você navega, trabalha ou estuda. Um antivírus que permite você jogar enquanto ele está rodando. É pra isso que a Kaspersky desenvolveu o Kaspersky Total Security, o mais leve e eficiente antivírus do mercado. Ah, mas se o antivírus é tão bom assim, ele deve ser muito caro, né? Claro que não. Se você utilizar o primeiro link na descrição, você já recebe um desconto de 50%. Como se não fosse um desconto bom o suficiente, se você usar o cupom FLANELA, você ganha mais 30% de desconto em qualquer produto da Kaspersky. Como o Kaspersky VPN Security Connection, o Kaspersky Safe Kids e o Kaspersky Password Manager. Com um antivírus maravilhoso desse, você não vai mais deixar o PC desprotegido, né? Eu tô em guerra com a Commonwealth, que eu vou entrar em guerra, então. Eu vou estar em guerra com os dois que estão em guerra. Enfim, guerra geral. Panamá, adeus. Vai durar um segundo, né? O Panamá. Estados Unidos declarou guerra em nós. Até aí, eu não dou a mínima, né? Ah, catando o Panamá, eu quero ver esse passar navio aqui agora. Quero ver alguém passar, né? Que a gente tem economia fechada. Ninguém vai passar aqui. O melhor é essa invasão completamente desnecessária, né? No soldado que a gente usa. Enfim, adoro isso. Calma aí, calma aí. Os soldados da Filipinas estão aqui. O que os soldados da Filipinas estão... Nossa Senhora. É um chupa-bola mesmo de americano. Olha que legal. Quem tá defendendo aí, defendendo a Costa Rica. Polônia, de novo. Não sei que já tá em guerra com nós, né? Olha que legal. Tá faltando tanto aço que a gente não consegue produzir nada. Tudo no nome do fim do capitalismo. Vou anexar aqui a Costa Rica agora, o país mais capitalista do mundo. Ah, eu esqueci, né? Que entre os Estados Unidos e o México, né? A gente tem o México. Quem pegou a piada, pegou. Enfim, o México é fraco, pelo menos, galera. Vai ser fácil de invadir. Opa, já tô tomando invasão na vaga, hein? Ih, tô chegando com mais tropa, hein? Uhul, já invadiram. Calma aí, galera. Calma aí, que os american estão me invadindo. Pois é, em imperialismo, né, velho? Não aguento mais esse imperialismo americano, velho. Intancável. Intancável. Eu fortaleci minha defesa agora, né? Aqui dos portos. É 51 divisões, né? Porque navio já era, galera. Já não aguenta, não. O bom que eles invadiram a área é que não tem porto, né? Mas esse tem um invadismo que tem porto agora. Ajuda ali, o amiguinho! Ah lá, não ajudou o amiguinho. Não ajudou o amiguinho. Tem que ajudar o amiguinho, pô. Amiguinho tá tomando tia de americanos. Você ajuda. Assim como é que eu vou derrotar o imperialismo, galera? Não, não tem que ter. Ajuda um do outro. Só porque não tem ferro no país. Opa! Esse país aqui tem bastante ferro, hein? República Socialista da Galha, né? Pois é. Parece que aconteceu uma coisa um pouco desagradável. E esse Reino Unido metendo imperialismo aqui, hein? Pegando o Bordeaux de novo, hein? Enfim, é... Virou comunista, galera, essa galera aqui. A França apoiou a independência dos Estados Unidos, né? Ela errou. Agora tá apoiando certo o fim dos Estados Unidos, galera. Obrigado, França. Ih, parece que os americanos não estão conseguindo sustentar a invasão aqui, não, hein? Ih, hi, hi. Ah lá, ah lá, galera. Vai tomar pau, vai morrer. Nossa, eu acabei de recrutar 82 divisões. E eu nem tinha percebido isso. Enfim. Eu tô com um pouco de soldado. Vou recrutar só mais 82 divisões, aí eu vou acalmar. Lembrando que é tudo infantaria com arma e artilharia. É modo soviético aqui, não tem... Não, pior que soviético. Tem tanque aqui. Americano eliminado, galera. Saia da minha Venezuela. Olha que maravilha. Os americanos mataram 13 mil nossos. A gente matou 49 mil deles. Pois é. Ah, e 41 mil das Filipinas também. Isso que é eficiência. Sim, os caras saem lá da Ásia pra morrer aqui na América, pra lutar pra americano. Opa, tô me invadindo agora no Panamá. Não, para de me invadir, caralho. Ó, aqui no Caribe eu vou ter que fazer uma defesa um pouco mais forte. Pegar aquelas 82 divisões que eu recrutei à toa, né? Vamos botar pra fazer a defesa aqui, ó. De toda a costa. Quero ver agora. Ah, eu já posto aquela guerra aqui na... Nicarágua, eu nem tava lembrando. Pois é. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A Nicarágua entrou na facção. Hum, hum, hum. Pois é. Alguém entrou aqui na facção dos alemão. Agora a gente já da mesma do dia dos alemão e já tem guerra contra eles. E eu nem sei quem que entrou, porque não foi a Nicarágua. Ah, não, eles devem estar defendendo eles. Ah, enfim, problema é desse também. A gente apoia o comunismo aqui com... Nossa, já foi pro saco, Nicarágua. Que isso? Comunismo com características brasileiras, pô. O problema agora é que a gente literalmente não consegue exportar aço de ninguém, né? Então a gente vai ter que dominar os outros... Pateaço. Os outros igual aos Estados Unidos. Ah, e ninguém tem supply aqui, viu? Quando fica alguém que comente... Ai, velho, não vai tentar sentir supply. Eu sei. A gente só tem supply nessa página. O Caribe aqui, ó. Tá tudo ferrado. Eu tenho que ir fazendo o supply hub aqui na região. Eu já fiz essa conexão. Agora daqui a pouco vai chegar lá. Daqui a pouco, daqui a muitos anos, né? Ninguém, literalmente, não tem nenhum supply aqui. A galera tá lutando na mão mesmo. O cara tá me invadindo de novo, velho. Ah, não, velho. Não. Puxou em paz. Demônio. Os americanos não esperavam uma coisa, né? Eu tinha um monte de tropa ali, né? Com supply ali em cima. Eu tava só com preguiça de ter que vir aqui embaixo mesmo. Enfim, precisei. Nunca deixo o inimigo saber seu próximo movimento. Nossa, eles têm 25k de tropa aqui. Que isso? Acalme, americano. Acalme. Ah, eu esqueci que eu tenho uns 82k de tropa aqui. Vamos dar slay antes que acabe o supply, né? Mas toda hora eu tô aqui me invadindo, porra. De paz, velho. Os polonenses aqui, velho. Os polonenses chegaram, galera. Ó, vou ter que organizar e jogar sério agora, galera. Não dá pra ter mais preguiça, não. Quer dizer, até dá, né? Mas eu não... Eu vou arrumar aqui tudo. Tá avacado, mas é isso. Galera, a Prússia chegou. A Prússia chegou com todas as unidades dela, não tô nem zoando. Pois é. É, enfim. O problema é nem os americanos. Os Prússios no Panamá lutando com o Brasil comunista. Pois é. E ainda vou entrar em guerra com o Reino Unido agora. Quer dizer, não mais. Porque eu pedi a justificativa de uma Guatemala. Enfim, ninguém aqui tem supply. Porque primeiro, eu não consigo produzir supply. E não tem ferro no país, né? É outro problema. Nem ferro, nem alumínio, nem nada. Não tem. Eu falo ferro, mas é aço. Eu sou burro. Enfim, eu vou aumentar a infraestrutura onde tem aço aqui, né? Detalhe que em Minas Gerais não tem muito aço aqui no jogo. São Paulo tem mais. Bem, beleza. Os alemões invadiam a Bahia. Bizarre esses... Nosso supply tá chegando, galera. Confia. Tá chegando. Ih, pegaram minha cifra, os alemões. É, mas tomaram um bozão na Bahia pra morrer no interior. Ih, os Estados Unidos também. Ferrou, galera. Meu, tem a cifra dos Estados Unidos também. Olha que eu não revelei. Tá agora, pronto. Eu vou lá me revelar a sua, seu vagabundo. Olha aqui, tá dando pra avançar, galera. Obviamente, não vai vencer, né? Eu tô de tropa que tem aqui, mas... Tá dando pra avançar já, já alguma coisa. Melhorando a condição aqui de batalha nossa. Ó, eu tive uma ideia. Eu vou deixar o inimigo avançar e eu vou me proteger nas colinas. Sacou? Essa é a tática sagrada. Porque a IA é meio burra, aí ela vai querer avançar. Eu vou ter mais províncias pra fazer mais bolsão, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui na América Central. Vamos recuar para avançar. Olha, não é que deu mais ou menos certo. Eles avançaram. E só a minha Garrison tá conseguindo já dar uma avançadinha. Tá, eu descobri um pequeno problema aqui. É o seguinte, é... Os poloneses não têm acesso militar com os americanos. O que resulta é que quando os americanos avançam, eles não conseguem entrar no território. Ó, se não vai pela IA, vai no manual. Eu vou ficar atacando aqui, ó. Até as tropas os caras morreram. Não tem como. Eu tenho milhares de mais soldados. Pode matar todo mundo, eu não ligo. Tem mais gente querendo morrer, ó. Pra independência da América do Sul. Ainda não é nada independente, porque esse governo é meio nacionalista, né? Do Brasil. A gente finge que é... Ó, tentei organizar aqui os exércitos. Galera, tava... Enfim, o que eu fiz é uma linha de defesa. Pra deixar eles avançarem e tentar atacar depois, né? Enfim. Vamos ver se vai dar certo agora. E eu organizei os Garrison também. Eu tô tomando invasão de tudo que é lado, né? Atualizações. É... Eu aprendi mais ou menos como funciona o Supply. Eu pesquisei. E eu tô fazendo tudo errado, né? Aí não é nenhuma surpresa. E tá começando a melhorar a nossa situação. Apesar da gente tá perdendo esse território ali na Venezuela, né? Eles estão espalhando as tropas. O que é ótimo, né? E eu tô conseguindo avançar aqui no Nordeste Alemão. Né? Eles invadiram ali. A gente tá conseguindo expulsar eles. E eu mais ou menos arrumei aqui o Supply. Tava bem errado. Continua errado. Mas tá menos, né? Porque tinha muita coisa errada. E o problema é que a gente não consegue produzir mesmo quase nada, viu? Por conta da falta aqui de aço. Mas tão lindo, né? Aos poucos. É porque, enfim, importava tudo os Estados Unidos, né? Entrou em guerra no país que importava... Que a gente conseguia importar. Ah, e eu queria mostrar o número de mortos, né? 1.68 milhões. Pro nosso lado. Morei foi os alemões que matou ainda, se desarrombar. Mas já matou mais deles. Tá vendo? O dia sempre tá na vantagem. Ah, e tá dando certo aqui a estratégia, né? O problema que eu tô achando é que eu demorei muito pra fazer isso. E eu acho que vai ficar até o final do jogo nessa palhaçada aí. Opa, Estados Unidos contra Reino Unido, hein? E você pode me ajudar, hein? Não queria falar nada ou não. Os Estados Unidos agora vai ter que se distrair ali com o Canadá, né, pô? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ferrou aí os Estados Unidos. Peraí que tá a Polônia e a gente no saco ainda aqui no Panamá. Mas aqui já era, ó. Já se ferraram. Tem 10 tropas ali, vai tomar um bolsão daqueles. Reino Unido pediu acesso muito. Ah, lógico. Entra na minha casa, entra na minha vida, Reino Unido. Nunca pensei, galera. Reino Unido ajudou no Brasil na guerra contra os Estados Unidos. Pois é. Já chegamos na mesma situação do Panamá. Eterna agora, né? Aquele um milhão de tropas ali. Fica impossível você avançar. Talvez eu tenha que recuperar de novo. Vai ficar eternamente nessa brincadeira aí. O problema mesmo é que a gente não consegue produzir nada. A gente não tem aço, galera. É foda. Ninguém quer vender aço pra nós. Pô. Galera, talvez eu vença a guerra contra os Estados Unidos. Não, por competência. Sim, porque o Reino Unido tá acabando com os Estados Unidos, velho. Estados Unidos, olha lá, galera. Vai capitular, galera. Reino Unido, Reino Unido. Vocês podem ver, né? O Panamá capitulou. A gente tá conseguindo avançar. Vocês perguntam, nossa, Flanela, você é tão competente. Eu, né, galera? Competência é minha, não é? Tá vendo, ó? Aqui, ó. Minha competência. Obrigado, Reino Unido. Eu te amo. Reino Unido pra salvar o dia, galera. Agora é só um milhão de poloneses aqui na América Central. Pega Guatemala, México e acabou. Acabou, galera. Acabou. Tem uma coisa que acabar com o imperialismo. Quer dizer, não porque o Reino Unido que vai acabar com o imperialismo, né? Na prática. Mas a gente vai ajudar. A gente tá aqui na batalha. Aí eu vou poder focar aqui em expulsar os alemãs da Bahia. Eles não cansa de ficar na Bahia. Vou começar a avançar pra cima dos polacos aqui, filho. Entender essa, não. Eles estão apertadinhos ali, eles não vão aguentar, não. Quer dizer, vão sim, porque é muita tropa no espaço pequeno. E aqui... Tem porto aqui? Não tô vendo porto aqui, não, hein? Vai acabar o supply, né, amiguinho? Vai acabar o supply. O melhor de tudo, né? Essa guerra só deu certo. Porque os Estados Unidos estavam perdendo tempo matando a gente. Aí o Reino Unido foi lá e vá pro vá. Esperto o Reino Unido, né? Tem que anexar de novo os Estados Unidos mesmo. Tá certo. Mas o mais legal é que ele é uma democracia, né? Tá com os Estados Unidos. Beleza. E os Estados Unidos vão capturar a qualquer momento, pô. Qualquer momento, ó. E o melhor que a gente teve é uma contribuição de guerra. E veio que eu ainda tinha pensado em declarar a guerra contra o Reino Unido, galera. Teria sido um erro tremendo. O Reino Unido é lendário, lendário. Pô, fãzaço do Reino Unido, galera. Vou comprar a Land Rover depois disso. Mentira, né? Também não. Acabou, galera. Acabou pros Estados Unidos. E a gente aqui teve mais contribuição. Amém. O que eu vou fazer? Pegar os Estados Unidos e produz aço. Pelo amor de Deus, eu preciso de aço pra derrotar os alemão. Ah, Flanella, você vai fazer um bordergo? Vou fazer um puppet, pronto. Mentira, não tem como separar país nenhum aqui nos Estados Unidos. É, pois é, ruim. Então o jeito é dominar meu... Nunca é maneira. Pegamos o estado de Nova York, galera. Quem disse que é Nova York não é brasileiro, hein? Pensou se vai, né, também. Pensou se vai no BR, pô. E o melhor que a gente vai ficar em uma fronteira meio bizarra ali com o Reino Unido, né? Pegamos o Michigan, Ohio, né? Tipo com os Estados brasileiros. Virginia, West Virginia, né? Pra cantar aquela música. West Virginia. Wisconsin, Indiana, né, galera? Enfim. Estados, tipicamente, do Brasil, né? Tem que estar a Flórida, né, pô? Como é que vai ter um Brasil sem Orlando? Não faz sentido, né? Texas brasileiro, por que não? O melhor que quem fez o verdadeiro esforço de guerra foi o Reino Unido, né? Aquele que venceu a final. Porém, a verdade é que quem morreu foi os brasileiros, pô. Tá certo. Pra gente poder dominar a maior parte. Pronto, galera. Separação aqui completamente correta dos Estados Unidos. Né? Toda essa região aqui ficou pra nós, né? Bom que agora a gente tem aço. Finalmente a gente tem aço. Quer dizer... Ainda assim a gente não tem aço. Meu Deus! Quanto de aço a gente precisa, cara? De todo o aço do planeta Terra. Não tem outra explicação, né? Nossa, olha isso. O Panamá foi pra Yugoslávia aqui no... Nossa, ai meu Deus! Ah, eu esqueci de pagar o Panamá. Então eu tô no Reino Unido. Vai ter um buraco aqui no meio do nosso império. Enfim, galera. Eu vou encerrar por aqui. A gente venceu no final das contas. Chupa os Estados Unidos. Resta aqui é ser reunificar tudo e depois entrar em guerra com o Reino Unido, né? Pra pegar tudo. Mas vai demorar muito. Já tem 44. E já tem muito tempo que eu tô gravando. Deixa um like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros. Viana, Vitor Eduardo, Telfucuda, Zedrake, Soviético F, Baiano, Vinícius Augusto, Sigma GF, Nighthawk BR, Estourando Coisas, Leandro Neto, Kelvin Lima, Henrique Orro, Thiago 4281, Samuel Ramon, Rubens de Oliveira, Javan, República Popular do Brasil, Heavy Mental, Luquinhas Lima, Arthur Cassulli, Nil Barcelos, Tumi, Davi Vinícius, Kenzo Sakamoto, Caio Gustavo II e Capital Financeiro. Muito obrigado por se tornarem membros.